E aí pessoal, beleza? Meu nome é Mano Weber e hoje nós vamos falar sobre um probleminha que acontece com quem trabalha com elétrica, quem trabalha com motores e é muito comum de acontecer e muito fácil de ganhar conhecimento quanto a isso e não se enrolar mais na hora de fazer os conselhos. Eu estou falando do nosso conector de barras, nosso conhecido conector de barras, algumas pessoas conhecem como conector Sindal, é o nosso conector que faz a conexão de fios que vem de algum lugar e vão para outros lugares, que faz as conexões, centraliza as conexões, então acontece um problema nesses conectores que muita gente desconhece e muitas pessoas quebram cabeça e enfim, e também pessoas que no futuro encontrarem algum mau contato podem ir direto nele para ver se o defeito não está aqui. Nós vamos para a nossa bancada e eu vou mostrar bem de pertinho o que acontece e como resolver isso, tá legal? Vamos lá? Bom pessoal, olha só, às vezes você fixa um conector de barras para fazer ligação, alimentação de alguma máquina e tal, ou você chega em alguma máquina e tem um conector já colocado no local, né? E acontece muito de dar um erro que é difícil de detectar, tá? Porque você olha, o fio está aqui, colocado aqui dentro, você pensa que ele está tudo ok, certo? Eu descasquei esse fio no tamanho correto para o conector, olha só, ele tem que pegar até mais ou menos na metade, tá? Aqui você vê pelo cantinho aqui, ó, que ele tem que ficar até na metade, porque o outro fio que vem do outro lado vai precisar usar a outra metade. Ok, não pode ficar muito comprido, senão ele fica para fora aqui, ó. Às vezes você olha no conector e o fio está com descascadinho para fora, né? Mas quando ele está bem conectado, com descascadinho para fora, não é o problema. O problema é quando a pessoa corta muito curto ou enfia o cabinho lá para dentro, esse cabinho não entra no conector, mas tem alguns cabinhos que entram e vão lá dentro. Aí o que acontece? Esse cabinho que é mais fino, ele entra e vai muito para dentro e o parafuso pega em cima da borracha. Eu vou fazer para vocês verem aqui, ó, uma conexão perfeita, ó, coloquei aqui, vou apertar aqui, ó, apertei, ok. Vejam vocês que tem, está bem encaixadinho lá dentro, então não tem nada aparecendo aqui fora, então não tem perigo de ninguém levar choque, quem for fazer a manutenção. Aqui do outro lado vamos fazer um corte, também, ó, e vamos colocar do outro lado, que é a parte que é ligada, né? Lógico, esse fio é só para mostrar como é as duas partes, né? Aqui, e vocês veem que, deixa eu abrir ele aqui para não confundir a cabeça das pessoas, vocês veem que está bem conectado, né? E vocês veem que o cabinho, ele é de uma, de um tamanho suficiente, de uma bitola suficiente para a parte de silicone ou de borracha aqui, ou de plástico, não entrar lá na parte da conexão, tá? Agora eu vou pegar um cabinho fininho e vou fazer aqui do outro lado para mostrar para vocês o que acontece que gera esse defeito tão chato aí na hora de fazer as ligações do nosso conector de barros. Então, olha só, eu peguei um cabo fininho, né? Mais fino que aquele outro, então ele entra, ele atravessa aqui por dentro, tá vendo? Então, o que acontece? O erro que eu quero explicar para vocês é esse, a pessoa descasca aqui certinho, né? Faz o mesmo tamanho que eu fiz do outro lado, ó, que vai pegar até um pouquinho para mais da metade, né? Posso até cortar um pedacinho, né? Para não atrapalhar o fio do outro lado, aqui, ó, na metade mais ou menos. Só que quando a pessoa coloca o fio aqui para dentro, eu vou mostrar, eu vou fazer de propósito e vou mostrar para vocês. A pessoa coloca o fio aqui para dentro, aperta, só que a gente aprende, pessoal, que não pode apertar muito para não cortar o fio, porque quando a gente aperta muito, a gente acaba cortando o fio, né? Então, é só apertar e deixar presinho e pronto, né? Então, acontece muito isso, ó, esse fio aqui a conexão está boa, eu vou tirar ele para vocês verem, ó, tirei o fio desse lado, vocês podem ver que aqui, ó, dá para ver que o parafuso mastigou em cima do cabinho, tá vendo ali, ó, da parte de cobre, ó, pegou em cima da parte de cobre, então ele fez o contato. Esse outro lado, eu tiro aqui, ó, dá para ver onde o parafuso pegou, ó, bem no cantinho do plástico aqui, ó, do silicone, pegou em cima do contato, ótimo. Já esse amarelo que eu fiz de propósito para mostrar para vocês, às vezes acontece o seguinte, ó, como vocês podem ver, ó, ele mordeu em cima da borracha, em cima do plástico, tá vendo? Como esses fios, eles têm um plástico resistente, já para não acontecer nenhum tipo de problema, não passa contato, ou às vezes passa um mau contato. Então, às vezes a pessoa olha lá, tem um monte de fio conectado lá no nosso querido conector de barras, né, um monte de fiozinho conectado lá, e a pessoa vai lá e mede e faz as medições lá e não está alimentando certa parte, não sabe onde está o defeito. O defeito, muitas vezes, é cabo mordido no conector, tá, no conector de barras. Então, pessoal, muito cuidado na hora de fazer a ligação do conector de barras. Se o fio que você vai usar, ele passa direto aqui dentro, assim como esse aqui, ó, o que você faz? Você descasca aqui o tamanho certo, né, deixa eu descascar aqui o tamanho certinho. Opa, esse cabinho até, muito forte, descasca ele no tamanho certo. Encoste ele lá, ó, até você sentir que a parte de plástico do fio, a parte de isolamento do fio, pegou na beiradinha metálica lá dentro, ó. Use essa beiradinha como referência. Aí, encostou lá, você pode apertar, que esse fio vai ficar numa posição muito boa. Eu vou apertar, ó, agora eu vou tirar ele fora de novo pra mostrar pra vocês. Dessa vez eu fiz com cuidado, ó, ainda pegou num pedacinho, tá vendo? Pegou bem no cantinho. Então, aqui talvez daria um mau contato. Então, muito cuidado. O ideal é cada conector de barra pra sua bitola. Esse conector de barra é pra esse fio aqui, ó, pra bitola do fio certinho. O fio entra, mas o isolamento não, tá? O isolamento fica pro lado de fora. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o nosso próximo vídeo. Valeu!